E aí galera, hoje estou aqui na Masalícia, na Cúpula. Hoje vou estar fazendo um vídeo aí, umas manobrinhas aí no corrimãozinho de solo. Vou tentar fazer uma trick aí, com todas as manobras que eu tenho. Espero aí que vocês vejam o vídeo, que curtam e dê o like. É nóis, vamos lá pra sessão. Tchau, tchau. 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 E aí galera, então, finalizando aí o vídeo. Quartela aí, soltou umas manobras. Salve, salve. Gabrielzinho aí também, soltou umas manobrinhas. É isso aí mano, tamo aqui na Masala, fiz essa imagem. E deixe seu like, se inscreva. É nóis. E aí... E aí oi oi oi. Tchau, tchau. Fala aí galera, hoje estamos aqui na Cúpula de Trobão Amazala, vou fazer uma triga aí no fulmãozinho solo, mandar todas as manobras que eu der conta, hoje é Juliana, vem aí pra estar me filmando, e é isso aí galera, vamos fazer as manobras aí, é nóis, até mais.